Pergunta rápida, diga em uma palavra o que Hailey Bieber faz da vida? Eu tenho certeza que muita gente vai ter uma resposta diferente uma da outra. Influenciadora? Empresária? Modelo? Apresentadora? Esposa? Ai, se não fosse o sobrenome. Imagina você ter o privilégio de, com 25 anos de idade, atirar para todos os lados possíveis e não ser boa em nenhum deles. Ai, se não fosse o sobrenome. Mas é aquela coisa também que assim, o dinheiro não pode comprar tudo. Não compra caráter, personalidade, carisma, talento. Por mais que muita matéria de revista tente. Ai, Breno, mas por que você fala da Hailey se você não gosta dela? É simples. Eu sou contra o sensacionalismo. Que nada mais é do que querer que a gente bata palma pra gente sensal. E olha que minha birra não é do tipo assim, ai, que chatinha. Ai, não gosto dela. Ela é muito boboca. Pick me. Não. Ou se eu não tenho argumento suficiente pra falar por que a Hailey poderia ser uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito além da básica que ela é. E quem vai te apresentar tudo isso sou eu, Breno Moreiru. Se eu sou Melier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Tik Tok e também no Twitter. Me siga em todas essas redes sociais porque elas formam um ecossistema. Você seguindo ela se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Ah, um recado. Muita gente tem me pedido vlogs. E é o seguinte. Eu estou trabalhando muito na minha estética. Eu sei que eu tenho mudado muito de cabelo. Mas é por uma boa causa. Eu não gosto de ser básico. Eu gosto de ir sempre além. Às vezes erro, às vezes acerto. Mas uma coisa que tem me ajudado é me imaginar como se eu fosse um personagem de série. Porque aí fica muito mais fácil caracterizar tudo e tipo, me encaixar ali numa estética. Pra deixar esse exercício ainda mais literal, eu e você podemos fazer na nossa vida uma série. E pra editar todas essas cenas, pode contar com o Wondershare Filmora 12. Você pode estar se perguntando assim, Breno, você é maluco? Calma que eu te explico. Eu gosto muito de edição de vídeo. Não é à toa que estou aqui fazendo esse vídeo para você. E eu gosto do Filmora porque ele tem simplesmente inúmeros recursos pra facilitar a sua edição. Usar uma camada de ajuste pra corrigir cor, brilho e contraste de uma camada é algo que provavelmente você já sabia. O que você não sabia é que você pode estender essa mesma camada pra outros cortes. Pra te poupar tempo e trabalho de ajustar um por um. E por falar em inteligência, dá pra ajustar automaticamente a duração da música de acordo com os cortes. Ai Breno, a música que eu escolhi é muito curta. Pois com Filmora, você alonga a música com inteligência artificial. E além de tudo isso, ainda tem a versão pra celular. Caso você esteja usando computador ou celular e vice-versa e começou em um e quer terminar de editar no outro. Gente, isso é possível? Estamos falando de um editor de vídeo multi-plataformas pra você usar em qualquer lugar que você estiver. E o melhor, se você compartilhar o seu vídeo criado, você pode concorrer a um drone. É isso mesmo? Inclusive eu vou querer concorrer a esse drone também. O mínimo que eu posso fazer é te dar a dica que você vai fazer um vídeo de pelo menos 30 segundos. E ai você pode postar no Youtube, no Instagram ou no TikTok. E é importante que o seu vídeo tenha a hashtag FilmoraCoCreation. E ai depois você vai pegar o link e enviar pra esse endereço que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Assim como mais detalhes do concurso que você também encontra na descrição. E pra terminar, o Undershare Filmora 12 é grátis pra testar. Então você baixa e me conta o que você achou. E Filmora, muito obrigado pela parceria aqui no canal. Voltando sobre a Hayley, vou expor pelo menos algumas das minhas questões com ela. A primeira delas é a seguinte. A cada dia que passa, a Hayley se mostra uma pessoa tão complexa e profunda quanto uma folha de papel. Apesar de vir de uma família de atores, o pai, o tio e o avô músico ganhador de Grammy por parte de mãe. Parece que chegou nela e a fonte de talento esgotou. Não caiu nem uma gotinha pra pobre. E o mais interessante é que ela é conhecida por ser secundária em tudo. Amiga de fulana, namorada de ciclano, filha de beltrano. Ô Sofia Rich, você podia dar um cursinho, né? De rebranding pra Hayley. O pior de tudo é que, apesar de ter acesso a muita coisa e inclusive ter estudado em casa com educação domiciliar, ela foi incapaz de terminar o ensino médio em casa. Faltando seis meses pra terminar. A desculpa dela é que ela já tava ganhando dinheiro como modelo. E nem talentosa como modelo também. Mas ela tem o sobrenome, né? Não vamos esquecer disso. Agora, o pior de tudo é que, além de não fazer nada bom e muito menos fazer nada excelente, apenas seguindo o básico, ela insiste em ativar o arquétipo de cult. E quando tem a menor das oportunidades, ela vai lá e começa a falar de lição de vida. Por exemplo, num vídeo nada a ver em que ela tá fazendo bebidas de Halloween com Kylie Jenner. E aí baixa o arquétipo de cult. Tipo assim, filha, você não passou por nenhuma dificuldade na sua vida. Porque essas coisas, querendo ou não, constroem caráter. Se você não passa por nenhuma adversidade, tudo chega aqui, ó, na sua mãozinha. E você tá sempre amortecida pelos sobrenomes que vêm antes de você. E até os que você se casa com para ter. Aí fica difícil, né? No meio de tanto sobrenome, não sobrou espaço nem pra você desenvolver uma própria personalidade. Que dirá um ramo pra seguir na vida. E aí eu fico pensando assim, quando baixa esse arquétipo de cult, ela vai ensinar o que, gente? Olha, ah não, é que você tem que nascer em berço de ouro. Família rica, casar com o cantor, atirar pra todos os lados e fazer dinheiro mesmo assim. A vida é linda! Claro que a inspiração pra esse vídeo surgiu de ninguém menos do que eu mesmo. Porque estava eu no Instagram, aí eu vi uma foto bem estranha de uma campanha da Hayley para a própria marca dela. Que sinceramente, achei fraca, achei confusa e que parecia uma campanha do expositório por causa da dor de barriga. Três palavras fui e postei no Twitter. Menino, mas deu um alvoroço. Não que o povo começou a discutir, jogando uma chuva de xingamentos, todos os crimes de homofobia possíveis e o melhor. Sabe quem fez isso? Foram os Pastel de Ventures. Os Pastel de Ventures nada mais são do que a fanbase da Hayley. É importante destacar aqui que a defensoria pública do Twitter trabalha voluntariamente pra defender menininha de família rica. Que até pra vender produto tem que se valer do sobrenome também Tutubão. A piada já vem pronta, né? E o melhor é que dentre todas essas atrocidades disparadas contra o meu nome, o povo tudo usando a foto dela. Eu acho que é pra combinar com o discurso dela e do Justin, né? Porque é um discurso tão positivo de cuspir nos fãs, de ofender minorias, de ela, que é metade estadunidense, metade brasileira, falar que não queria ir imigrante no país dela. Muita gente questionando o meu trabalho. Pois bem, sabe qual que é o meu trabalho? Expor, criticar. Eu acho muito injusto, principalmente a gente que vive no Brasil com um país com tanta desigualdade, a gente vê pessoas que simplesmente nascem numa posição social muito elevada. Ela, estagnada na mediocridade. E que hoje em dia, se não fosse o casamento, ia sobrar o que pra falar dessa menina, coitada? Tudo que ela representa é tão raso, mas tão raso. E o que fez circular o nome dela foi justamente posar pra foto de paparazzi, porque ela mesma paga pra ter essas fotos. Vestindo umas roupas básicas, 90% com a barriga de fora. E pelo menos quando a imagem, assim, calada, funciona. Que a gente sabe que quando liga a câmera, não dá 10 segundos de entretenimento. Que o carisma dela não é suficiente pra entregar nada além disso. Eu fiquei pensando que a Hayley faz o próprio site ego dela. Porque as matérias que saem são assim. Hayley Bieber é vista usando casaco de couro. A unha de Hayley Bieber devemos copiar. Ô fia. Você quer me falar que essas matérias não são pagas? E o mais interessante, de novo, ela tem todos os recursos pra entregar a coisa tão melhor. E ela é compromissada a fazer tudo da maneira mais preguiçosa possível. Até porque ela só tá vendendo skincare, porque tá na moda famoso vender skincare. Uma das defesas que eu vi lá no Twitter era assim. Ai, você não tá entendendo. Ela vende um estilo de vida. Porra! Porra! Passar produto aqui na cara é vender estilo de vida? Que personalidade é essa de ficar com a boca toda lambrecada de produto? Parece que o povo atrofia o cérebro de propósito. Não, juro. Eu queria tirar um tempo especialmente pra analisar a marca da Hayley aqui. Já que ela vem de um estilo de vida. Isso porque a marca dela foi lançada em 15 de junho de 2022. Você vê que eu faço uma pesquisa, né? Tudo que eu vou trazer aqui tem muito embasamento. Um detalhe muito interessante é que o Hollywood Reporter lançou um artigo em 2019 dizendo que a Hayley até tentou usar o sobrenome do marido pra registrar a marca de produtos dela. Mas isso entrou em choque com o registro que já tinha sido feito anteriormente, provavelmente pelo empresário do Justin. E esse registro abrangia produtos de cuidado pessoal. E aí a pobre coitada tentou o nome atual, Road, mas esse nome já estava sendo usado em uma marca de roupas. E depois de um processo da marca de roupas dizendo que isso poderia causar confusão nos clientes, a Hayley acabou ganhando a causa e assim ela colocou mais um sobrenome pra ver se ela conseguia vender produto assim como ela fez a vida inteira, né? Se tirasse o sobrenome, ia sobrar o quê? Sonsa Beauty? Sensal Beauty? Senta porque agora a gente vai analisar essa foto com mais profundidade. Até porque as cabeças rasas do Twitter que vieram discutir realmente não tem embasamento suficiente pra falar porra nenhuma. Primeiro, qual o motivo dela posar com um produto gigante? Hayley, a sua marca não tem nenhum ano. Sim, eu sei muito bem quando a direção criativa pode lançar mão do conceito de abstração. Que é pra trazer uma coisa divertida, fora do comum. E isso é usado por muitas pessoas, já que Moose adora fazer isso nas campanhas de moda dele. No caso assim, quando a marca da Hayley resolve escalonar a embalagem do produto 100 vezes o tamanho original. Produto ex que não tá há nem um ano no mercado. Ou seja, não é um produto icônico. E muito menos memorável, só cria confusão. Essa confusão não é criada só por esse detalhe. Fora que a embalagem não tem a Fortance. Que eu como designer de produto posso te explicar muito bem o que isso significa. É quando a gente bate o olho no produto e de cara já deduz qual a função dele. Coisa que assim, a embalagem da Hayley não diz exatamente pra que serve esse produto. Esse chanfrado na tampa poderia me dizer que é o que? Um batom? Um hidratante labial? Mas na verdade isso é um serum. Mas pelo formato também, pode-se deduzir que seja um supositório. Sim, porque o formato cilíndrico é muito parecido. Sem se contar que a expressão facial dela, de dor de barriga, corrobora muito pra que eu possa deduzir. Já que esse produto pela embalagem não me diz nada que seja um supositório. Afinal, uma modelo enfesada desse jeito? Ou então, ela tá vendendo pijama? Desde o início do lançamento da marca dela, não só eu, mas diversos consumidores em potencial também ficam confusos com a divulgação da marca de Hayley Bieber. O que que essa foto te diz? É um produto de que? Sex Shop? Porque assim, as cores são todas voltadas pro vermelho. Tá enfatizando a boca. Tem um líquido escorrendo ali. E só um road escrito. E a legenda é Juicy. Suculento. Chegando 15 de junho em roadskin.com. Tem inclusive um comentário falando disso. Skincare ou Sex Shop? Assim, claro que não tava de todo ruim não. Porque pelo menos pro início, ela investiu num conceito melhor. E aí, essa foto aqui, eu gosto, tá? Mostra um pouco da pele dela. Não mostra totalmente por quê. Pra um produto que vai entregar assim uma pele brilhante, tem muita sombra nessa foto. Mas, o olhar dela demonstra curiosidade, pelo menos, né? Que tava fazendo um spoiler da marca. Essa foto aqui, também é melhorzinha. Mas eu queria que mostrasse mais a pele dela. Tudo bem que ela tá com o rosto virado, né? Mostrando um brilho. Mas assim, esse cabelinho molhado não diz muita coisa. E assim, pra que mostrar essa parte? Se o foco é aqui no rosto, sabe? É muito mal pensado. É tão... qualquer coisa. Analisando o feed da Hayley, a gente, por muitas vezes, se pergunta. Será que ela tá vendendo pijama? Não é uma. Não são duas. E muito menos três. Mas umas sete vezes que eu contei que ela parece que tá vendendo pijama. Olha essa foto. Ela é deitada com a cara de preguiça. Não tem um produto aqui. Mas tem a marca dela estampada na camiseta. Nesse vídeo aqui, a gente vê que é muito interessante que o produto aparece apenas duas vezes. E o produto gigante aparece junto com ela. E aí mostra mais ela, tentando arranjar uma posição confortável no sofá com esse pijaminha. Com certeza é porque ela tava cansada, né? De carregar o sobrenome da família. Pra onde quer que ela vá e o que quer que ela faça. Essa foto aqui, se vê Hayley, também de pijama. Mostrando só o nome da marca. E a gente tem que deduzir que isso possa ser a embalagem do produto escalonada também umas cem vezes. Porque isso pra mim pode ser um banner que ela tá escorada. Pode ser uma mesinha, uma cadeira, um puff. Sei lá. Tipo, a gente tem que fazer muito esforço, né? Pra entender o que ela tá querendo comunicar pra quem tá passando ali pelo Instagram dela. Essa foto aqui, sentada no banheiro, com a roupa básica. Eu acho que é pijama também. Ah, eu realmente queria criar um produto que fosse gentil pra peles sensíveis. E por que que você tá mostrando de corpo inteiro? No banheiro. Sem nenhum produto. Sendo aplicado. Isso não é estilo de vida. É querer aparecer e se escorar na própria imagem pra ver se vende alguma coisa. Não, essa foto aqui, sinceramente, a menina deitada na cama, tampando o rosto. Que devia ser o foco aqui, né? Já que o produto é voltado pro rosto. A cor da embalagem dos produtos dela simplesmente não ressalta. E por mais que esteja no centro da foto, o que mais toma atenção aqui é justamente ela. Que tá em contraste com o fundo. Que tá numa posição mais diagonal, né? Pra trazer um dinamismo pra foto. Então, assim, ela não se cansa em vender confusão. Essa foto aqui também é muito boa. Ela é deitadinha no sofá, com qualquer coisa ali na frente dela. Com essa cara engordurada. E quer falar que tá vendendo produto. Tipo assim, ela lá no fundo. Ela tá vendendo sofá? Ela tá vendendo essa roupa? Ela tá vendendo o quê? Ensaio? Nem quando ela posa com o produto, fica muito claro o que ela quer fazer. Que quando ela posa com esse produto aqui, ó. Pra mim, ela tá vendendo pasta de dente. Não, porque tem que ser, né? Uma pasta de dente pra uma família que dure 30 anos. Ou pijama novamente, né? Não sei. Cuidados antes de dormir. Escovar o dente, botar o pijama e correr pra cama. Por isso que ela tá com o teninho aqui de corrida. Não, só pode ser. E ela ainda escolhe cinza. Pra ser a marca registrada dela. Cinza. A cor mais básica. Nem é cor, né? Oh, meu Deus. E o mais interessante é que parece que ela tem uma aversão aos próprios produtos. Que assim, essa foto aqui, ela tá vendendo o pijama de aniversário. Nem chegar perto do próprio produto, ela é capaz de chegar. Me explica por que que ela tá olhando assim pra baixo, com a cara triste, sentada perto de um bolo, num quarto escuro, e uma bisnaguinha aqui jogada no chão. Pra não mostrar nenhum rótulo do produto. Eu tô sendo muito generoso em chamar de bisnaguinha, porque esse aqui também parece o que? Um creme dental. Não me diz nada. Não é uma foto bonita, é uma fotografia assim, trabalhada. Quando eu falo fotografia, eu falo de estudo de luz. E não para por aí, ela resolveu repetir esse conceito. Aqui, eu acho que ela tá fazendo campanha pra Victoria's Secret, tá? Ela tá com uma cara de tristeza, que eu sei que os bastidores da Victoria's Secret eram podres. E aí lá, lá, do outro lado, ela aparece com o produto. Que também não destaca nem o rótulo do produto. Aparece mais o bolo, que não é uma coisa que ela vende, mas vai que ela começa a apelar pra confeitaria também, né? Confeitaria no banheiro, com o Sonsa Bieber. E aí, a outra foto, eu fico com medo. Eu tô tentando lembrar do filme, mas é como se ela estivesse numa cela, e aí eles batessem pra oferecer comida, e ela vai e se encolhe toda. E aí, nessa posição tão fragilizada e amedrontada, ela coloca na frente os produtos. É pra ter medo do produto? Não. Seja sincera. Outro spoiler que a Hayley pode estar dando pra gente é que, além de vender pijama, ela vai vender jeans. Me explica de onde que acharam uma boa ideia que essa era uma foto pra vender produto de pele. Um top branco, uma calça jeans, uma menina fazendo uma pose de torcicolo. E a modelo é bonita. O que que é essa foto aqui? Parece as fotos que minha tia tirava, assim, foto sensual, bem anos 80. O que que é essa foto me diz sobre um produto de pele? Nada. A bisnaga, chechelenta, como quem não quer nada? Male, male, saindo do bolso. E o nome da marca? Nossa, isso é muito cafona. Muito cafona. Não, e detalhe, ela de costas, pra mostrar um produto de pele facial. Essa outra foto aqui, ela tampa nos peitos, de costas. E, assim, bem qualquer coisa, o produto lá onde passa o cinto. É isso? E a legenda? Em breve de volta. De onde? O que? Se eu visse essa foto no feed, tipo assim, eu ia ter um certo esforço, sabe? Não ia ser de cara, tipo, ah tá, é a marca de produtos da Hayley. Não. É só ela com um produto pendurado, onde deveria passar o cinto, a calça jeans. Ela sem nada na parte de cima. Aí tem esse vídeo aqui, ó. Ela mostra mais a calça jeans. E a parte interessante de fazer propaganda pro produto, que é passando na boca. Tá desfocada. Nossa, Hayley, você tá pedindo muito esforço do povo, né? Aí ela vem com essa cara de sonsa, de costas. Sem nada na parte de cima, segurando o produto. Aí lá no final, é que dá um zoom. O mais interessante é que não tem contraste, né, na embalagem. Você quase não consegue ler a fonte branca, em cima de uma embalagem cinza clara. Isso aqui é pra vender jeans, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Vê se numa mesa, tomando café, você vai segurar essa bisnaga xexelenta. Ah, que a gente tem sabor novo dos nossos produtos. Aí a bisnaga em cima da melancia. Ficou parecendo uma bunda, né? Um rego gigante verde. E só a ela olhando pro produto. Poucas são as vezes que ela chega perto do produto. E sobre o design da embalagem, é muito estranho, né? Porque a tampa é muito maior do que o frasco que carrega o produto em si. Muita gente, inclusive, tá reclamando que queria que os produtos fossem maiores. Que aparentemente não rende tanto. E aí quando você usa 60% do tamanho do seu produto só de tampa, que é assim, é a parte oca, vazia. Quando você podia ser ao contrário, né? Uma tampa menor e carregar mais substância. E eu saio olhando assim, ó. Uma coisa ser ou não ser. Eis a questão. Eu tô ficando com dó. É esse ponto aqui, eu tô ficando com dó. Tem essa divulgação também, que é de um produto que tem sabor de maracujá. Aí, eu queria analisar assim, bem de perto, essa foto, porque ela me intriga muito. Primeiro, o lábio superior dela tá muito estranho. Tá parecendo aquela menina que come gelatina no TikTok. Segundo, a língua toda estourada. Terceiro, por que ela tá colocando a língua pra fora e tá com a cabeça contra o produto? É porque o gosto é ruim? Não, porque é isso que... Essa foto tá me passando. Não mostra nem a substância saindo do produto, sabe? Você tem que deduzir que, tipo assim... O que que é isso? Fora que é uma embalagem muito pobre. Não, vamos conversar aqui. Aí, depois ela assim, ó. Nossa, que só forte. Passando um negócio aqui no meu beiço. Que fraqueza. Essa foto aqui, gente. Ela tá vendendo biquíni? Não, eu te pergunto. É biquíni? Porque malha e malha aparece o produto. Nessa foto escura. Pouco, pouco, se vê o brilho da pele dela. E assim, o brilho que tá aqui é mais pelo sol. E não necessariamente do produto. Aí, depois ela aparece com areia na cara. Ah, caiu areia no meu rosto. Ah, não tem nem sabonete. Oh, meu Deus. De novo, é foto de biquíni? É foto de unha? Nossa, gente. E detalhe. Isso aqui é muito cafona. Nossa, toda rabiscada. Muito cafona. A luz também. Tá muito escura. Essa foto aqui comendo maracujá. Das duas, uma. Ou é campanha de sacolão. Ou é campanha de biquíni. Ou pode ser de outra coisa também. Preciso não falar. Outro ponto a se destacar. Quem que come maracujá assim? Ela mordendo o produto? Gente, isso é muito cafona. Recebendo o espírito? Ou passando aqui um negócio na minha boca? Não. E escrito Cecília. Ela, ao invés de reforçar a identidade brasileira dela, né? E falar assim, nossa. Não, porque tá levando maracujá. Porque é uma fruta que me lembra muito do Brasil. Tá escrito Cecília aqui na camiseta. De todo tamanho. E assim, camiseta feia. Questão de pulseira. Tipo assim, nada fecha com nada. Essas fotos com maracujá. Isso aqui é calendário de mulher pelada. De presidiário. Não, juro. Pronto, falei. Tava segurando, pois tive que falar. Essa foto aqui do produto. Em meio maracujá. Um cano. Com duas bolas. Lá no final. Tá puxado, né? Tudo isso pra falar. Nosso produto tá indo pra Inglaterra. Ai. Ai, um produtinho tá indo pra Inglaterra. De novo. Ela tá vendendo pijama da Inglaterra. Aí embaixo é só. Uma bandeirola. Que tem muito destaque. Com umas embalagens em branco. Detalhe que ela também tampa a cara. Quando era pra mostrar o resultado do produto na cara dela. Nossa, Breno. Mas você também não pega uma foto boa. Vou pegar aqui uma foto que eu acho. Que é legal. Ela tá mostrando o produto. Dá pra gente ler com clareza. O que que tá escrito. Mais ou menos, né? Que é o Peptide Lip Treatment. E o Rode. Que é o nome da marca. Vem minha crítica também. Se a gente for dividir. Praticamente pela metade aqui. As cores da foto. A gente vê que tem uma. Tora. Tora. E que não dá pra tirar. Mas eu acho que eu podia ter procurado uma posição. Que vendesse melhor o produto. Ela tá mais preocupada em ser uma extensão do feed dela. Do que de fato vender o produto. Ou seja. Os bens quase fora do enquadramento. Dedo demais. Destaque pra unha. Uma parte preta gigante. Enfim. Eu achei que eu ia elogiar. Mas não tem como dar folga pra Hayley. Nossa. Não. Ela pede. Ai Breno. Mas é porque os produtos dela. Estão sempre esgotados. Meia noite eu te conto um segredo. Isso é marketing pra render assunto. Bicha. E pra quem adora defender a Hayley. Boa sorte. Viu. Tem pouquíssimas migalhas pra você se apegar. A FIA. É quadruplamente. Né? Pô baby. E não rende. Uma coisa inteiramente que presta. Você vê que a pessoa tem muito dinheiro. Um berço de respeito. E às vezes nem isso é suficiente pra dar uma alavancada. No mais. Eu acho que é melhor você investir em você mesmo. Viu. Vai lá. Baixa o Wondershare. Transforma sua vida em série. Me conta o que você achou. Muito obrigado pela sua companhia. E eu te espero no próximo vídeo. Viu. Neném.